Fala molecada, tudo bom com vocês? Hoje eu acordei com vontade de jogar um Fortnite e eu não sei explicar o porquê, principalmente depois de coisas como essa no vídeo de ontem, né? Então, eu não sei porque que eu tô com vontade de jogar isso aqui, mas eu não vou reclamar. E, mano, eu vi que lançaram um negócio novo aqui, um emote que eu achei bem da hora, ó, bastão de elevação, que ele faz um round round. Eu achei mó da hora, ele é mó ninja, ó, ele pega, tal, sobe do negócio. Então, vamos fazer a cada kill, eu prometo que eu não vou esquecer, mano, se bem que toda vez eu prometo e sempre esqueço, mas dessa vez é nóis. E também não me perguntem por que que eu tô usando essa skin, nem porque eu tenho essa skin, eu não sei também. Eu só achei ela no meu vestiário e falei, mano, tá bom, né? Vamos usar. E é isso, mano, vamos ver se eu consigo achar uns lobs legais, não tá tão tarde assim, eu acho que os psicopatas estão dormindo. Então, antes de eu continuar, você quiser o valor de segundos pra deixar o seu gostei, se não... Ah, não sei, essa galinha vai ser atropelada! Ela é muito linda, velho. Lembra também, se inscreve no canal, ativa o sininho, tem vídeo todos os dias e o code DERIKITO aqui na loja, com Y aqui. E aqui, DERIKITO, se você usa, eu te amo, cara, você me ajuda muito mesmo. E é isso, bora lá jogar e fazer o nosso Rau Rauz aí, da hora. Esse é um monte da hora, ó, que você mata uma pessoa e você mete ele, tipo, ó, estou procurando próxima vítima, tá ligado? Mano, sei lá, eu comecei a desencanar com aquele milho lá, eu acho que ele nunca mais vai me dar uma espaço. Mas eu tenho que continuar tentando, entendeu? Ó, ele tá ali. Milhão, dá uma segurada aí, me espera. Ai, meu Deus, olha só, pousei na cagada, mas tudo bom. Tem um cara ali, calma. Ah, mano, olha aí, meu jogo até deu uma travada, cês viram? Shield. Não! Pera aí, Shield. Uh, mano, o cara tá aqui. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Boa, boa, boa. Caraca, mano, ainda bem que a gente pegou essa SMG. Foi mal, Gustavo, ó, vou ter que fazer o emote aqui. Boa, não tô vendo nada porque a gente tá numa box, mas tá tranquilo. Vem, Milhão, por favor, cara. Ah, beleza, ele deu mais um kit. Pois é, mano, eu acho que acabou o amor entre eu e o milho. Eu te amava, cara, eu te amava. Uh, ó lá, eu amo esse baú, né? E tá, tem uma shotgun patética, vamos lá. O que seria do fornecer uma shotgun patética, né? Ah, olha lá, arma nova. E, nossa, eu falei no vídeo de ontem que eu achava que só tinha a roxa e a azul, né? Mas, aparentemente, tem, né? Dourada também. E eu tirei minha SMG, velho. Eu acho que isso é um erro. Mas, quem liga, não é mesmo? Cara, tá difícil achar gente aqui, hein? Ó, vim aqui pro meio do mapa, na loucura mesmo. Nossa, eu deveria ter transformado isso aqui numa shotgun melhor, né? Cara, aqui. Mano. Meu Deus, velho. Não era pra eu levar esse dano, sério. Tem mais gente. Sobe, sobe. Isso, derruba tudo. Ó, caralho. O quê? Por favor. Pegou. O quê? Calma. Os caras tão doidos aqui, mano. Toma aqui. Ó. Ah, meu Deus. Eu tô ouvindo um som, velho. Aí, eu tenho que, ó, puxar as coisas. Mano, tem mais cara aqui. Oi. O que é isso, velho? Caralho. Meu, que sorte. Ele tava sem shield. Eu ouvi o cara voando. Ó, ele tem o bagulho roxo aqui. Nossa, ele tá com as botas. O cara tá com tudo. Nossa, mas eu tô sem nada de material. E calma aí, segura aqui. Ó, esse monte é muito legal, velho. Que bom que eu não achei aquele bote, né, que é o meio AP. Mas isso quer dizer que alguém já pegou aquela arma ridícula, né? Então, isso pode ser um problema, tipo, muito grande. Vamos sugar esse arbusto. Suga a árvore. Eu não tô nem aí pra natureza. Tem um baú aqui, mano. Eu vi, né? Eu caí aqui. E pera, falta mais três peças de carro pra eu transformar isso aqui numa pump azul. Que já tá de bom tamanho, né? Só mais essa aqui. É nóis. Pera, deixa eu só fazer mais uma vez aqui, caso eu tenha esquecido, mas acho que não. Ah, criação, tal, tal. Ai, 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 hein? Ah, agora acabou. Acabou a brincadeira. 20 metros com uma galinha. Cocó. A galinha mete uns gritão, né? Muito bom. E calma aí, vamos fazer isso aqui. Mano, isso é muito perigoso fazer, né? Porque é só o cara, tipo, atirar na galinha que eu morro de queda. Mano, cadê as pessoas? Galinha, você tá vendo alguém? Pois é. Ah, tá. Tem ali. Ui. Não pegou? Ah, não. Ah, mano. Uh! Pô, esse arco é muito roubado, cara. Se ele me matar, eu vou ficar muito bolado. Eu não vou desistir de você, não, mano. Ah, não. Ele usou o Rift, velho. Ali ele. É literalmente impossível. Tá. Calma. Cadê? Não tô vendo mais. É, já era. Cara, lá e tem um cara aqui também. Uh! Caraca, mano. Eu tava te ouvindo. Pera, vou mandar que a Storm tá bem atrás da gente. Mano, qual que era a skin que o cara... Opa. Mas, então, eu sei lá qual que era aquela skin. Mas eu tenho que matar ele, velho. A gente vai se encontrar no final da partida e ele vai morrer. Tá. Sobe. Tem um cara bem aqui, velho. Nem ferrando. Nossa, eu não sei. Eu tenho certeza que se eu tivesse com a outra shotgun, eu não ia conseguir matar ele. Nem ferrando. Ele tinha uma spaz, né? Calma aí. Segura aqui. Eu não fiz pro Brutus, né? Ó, boa. Cadê seu spaz? O spaz. Isso aqui. P90. Tô nem aí pra arma nova. É isso. Olha o tamanho do círculo e faltam duas pessoas. Ai! Eu vi você! Cara! Mano! Oi, eu prendi o cara bonito. Ah, isso. Não é que eu sabia que tinha alguém aqui. Ah, não. Oh! Mas, então, não é que eu sabia que tinha alguém ali. Eu só parei pra, tipo, dançar, tá ligado? E tinha um cara camperando real ali. Olha lá, os dois estão se matando. Ah, não tem... Ah, é. Eu acho que é o cara que eu quase matei. Os caras tão tudo embaixo. Quê? Então, tá bom. Tá na vida. É exatamente esse cara, mano. Isso. Nossa, tomou, hein? Muita calma nessa hora, velho. Ele deve tá, tipo, ali, né? Ó, eu sabia. Nossa! Não morreu? Ah! Cadê? Mano! Isso foi da hora, cara. Olha só que partidinha maravilhosa. Esse jogo é muito legal quando o skill based não está estralando. Eu gostei desse emote. Eu acho que combinou com a skin. E é isso, mano. Da hora. Eu vou jogar mais uma só pra falar que eu joguei. Porque esse pá vai ficar meio curto esse vídeo. Hum... Ó, essa partida tem potencial. Já pegamos um negócio meio roubado. Pá, tô ouvindo shotguns fortes. Será que eu vou? Ah, eu vou, né? O cara tem uma... Uma espaço. Mano, foi mal. Eu sei que você tá triste por perder uma SCAR, entendeu? Mas... Aconteceu. Às vezes a vida é triste, tá ligado? Lá vamos nós em busca de outro chudão. Olha! Caraca, não tá tão difícil de achar isso aí, não, hein? Mas no vídeo de ontem foi mais complicado. Mano, acho que eu vi um cara ali. Ó! O cara decidiu ruxar na pessoa errada, mano. Tchau. Show. Mano, o cara veio todo, todo pensando que, né? Eu era ruimzão e ele acertou. Eu sou ruim, mas às vezes eu acerto uma coisa ou outra. Só que eu acho que não foi essa pessoa que eu vi. Eu acho que eu vi um bote andando aqui. Ô! Eu ouvi alguma granada por aqui, hein? Mano, os caras só some, né? Tá bom. Tô uma galinha aqui no... Não pula, galinha! Tá louca! Caraca, a galinha tava passando por algumas merdas ali. Ela quase pulou do penhasco, coitado. Caraca, eu molhei a galinha, velho. Foi mal, galinha. Calma aí, galinhão. Deixa eu abrir isso aqui. Boa! Olha, a galinha tá presa, mano. Ela tá bugada, coitado. Vamos conversar com o meu parça Rez aqui. Valeu por nada. Olha, a galinha me inspirou bonitinha, velho. Eu preciso dar um nome pra essa galinha. Tem um cara aqui. Meu Deus. Mano, eu... Alex, eu acho que não é um bote. Mas ele tava... Sei lá. O bote não tem nome assim, tem? Segura... Ai, caraca. Tem cara aqui. Mano, eu fui... Coçar a perna. Não pegou? Nem ferrando. Nem ferrando. Agora sim, deixou... Né? Ok. Segura aqui. Mano, a tempest... Olha só o que ela tinha. Não tem de nada. Vou pegar isso aqui. Ele tinha uma P90 também. Oi, Scar. Cara, eu vou jogar de RPG, vai. Vou fazer uma graça. Eu entrei no arbusto ali, eu ia sentar certo. Coçar minha bunda, sei lá. Pera, eu fiz já aqui? Toma aí, toma aí. Nossa, o cara tava escondido bem aqui, né? Na outra partida. Olha lá, eu tô na mira. Hoje em dia, essas caçadas são muito mais raras, né? Saudades quando era mais popularzinho assim. Ah, é um bote, cara. Que bad, mano. Eu não queria acertar ele, não. Hum, aqui tem gente também. Vou ruxar nele. Tá, eu tô em cima dele. Olha lá. Não acredita. Olha! Please! Nossa, agora pegou todas. Nem ferrando. Nossa! Quase deu merda. Tomou. Mano, vai todo mundo ter que andar. Ó, já tô indo agora, hein? Que bom que você errou. Que? Ah, não. Pera, sobe. Meu Deus. Nossa! Não. Era pra pegar, mano. Isso. Como? Tomou. Caraca. Vem. Vem. Nossa. Se liga. Tchau. Não! Ai, cara. Que gostosinho jogar esse jogo essa hora. Olha só. Shotgun que o cara tinha. E é isso. Agora tá bom, né? Da hora, mano. Esse skin dá sorte. Esse emote também. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu gostei. Se inscreve aqui embaixo no canal. Se você não for inscrito, tem vídeo todos os dias. E é o code DERICKITO com Y aqui. E aqui, DERICKITO. Se você usa, eu te amo. Você me ajuda muito mesmo. E é, me segue nas redes sociais. Meu Twitter, meu Instagram. Tô aqui embaixo na descrição. Arroba DERICK os dois. E é isso. Nos vemos amanhã. É nóis. Tchau. Yeah. Can I flex for a minute? Can I flex for a minute? Uh. Can I flex for a minute?